Fala galera, tudo certo? Bom, eu sou o professor Tiago Oliveira e estou de volta aqui no canal do professor Daniel Pereira para resolver com vocês a prova do Colégio da Polícia Militar do Paraná, prova que aconteceu hoje no dia 20 de novembro, certo? De 2022 para ingresso em 2023. Falei aqui que eu vou resolver a prova, só que eu não vou resolver a prova sozinho não, tá? Isso porque a gente está falando de uma prova de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, e aí os meus colegas vão resolver com vocês. Essa prova aqui, como está aqui em cima, é a prova do ensino médio, beleza? E agora a gente vai para a primeira questão. Como vocês bem sabem, a gente tem essa folha aqui, né? Preenchimento obrigatório, enfim, instruções, essa parte aqui do gabarito que vocês podem levar para casa, uma folha de rascunho, e em seguida começa a prova de língua portuguesa. Para a primeira questão a gente tem o seguinte, olha, leia um fragmento da biografia do poeta Fernando Pessoa para resolver essa questão sobre sílaba tônica. Então veja que a gente já tem aqui exatamente o assunto da nossa questão, sílaba tônica. Biografia de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, 1888-1935, foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre o seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão, seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, criou vários heteronômios, poetas com personalidades próprias, que escreveram sua poesia e com eles procurou detectar sob vários ângulos os dramas do homem de seu tempo. Aí aqui embaixo a gente tem só uma explicação sobre o que a palavra heteronômio significa, né? Nome e personagem criados por um escritor para assinar obras com estilos literários diferentes. Enfim, agora a gente vai direto à questão sobre sílaba tônica. Considere as palavras retiradas do trecho da biografia de Fernando Pessoa. Analise-as quanto à tonicidade e assinale a alternativa correta. Bom, então a gente tem o texto ali que na verdade serviu só para fornecer algumas palavras e a gente analisar de fato a sílaba tônica dessas palavras, beleza? E as explicações. Então, ó, analise quantas tonicidades e assinale a alternativa correta. A alternativa A diz em importantes e lírico há respectivamente uma palavra paroxítona e uma proparoxítona. Vamos lá? Importantes. A sílaba tônica tá aqui, é a penúltima sílaba, né? A segunda sílaba de trás para frente. Portanto, sim, é uma palavra paroxítona. Lírico. Lírico. Sim, o acento tá aqui inclusive indicando, é uma palavra proparoxítona. Eba! Achamos a alternativa correta. Exatamente. Então, aqui para a questão número 1, a alternativa correta é a letra A. Mas vamos analisar rapidinho aqui só mais duas alternativas, ou três, ou todas. Enfim, só para a gente ver o que causaria um problema aqui na hora de assinar lá, por exemplo, a alternativa B. As palavras portuguesa e central, em relação à tonicidade, são consideradas paroxítonas. Então, vamos lá? Portuguesa. Portuguesa, sim, é paroxítona. Porém, central tem duas sílabas e é uma palavra oxítona. Então, aqui é um problema. Essa alternativa está errada. Agora, a alternativa C diz o seguinte, os vocábulos modernismo e nacionalista são palavras, são exemplos de palavras oxítonas. Modernismo. Opa, temos uma palavra paroxítona aqui. Nacionalista. Temos outra palavra paroxítona aqui. Então, totalmente errado. E assim vai indo, beleza? Então, aqui, mesmo fazendo a análise de todas as... Ah, rapidinho. Vou só analisar a alternativa E, que ela é engraçada. Olha lá. Quanto à tonicidade, a palavra heteronômios e ângulos são consideradas palavras oxítonas. Mas essa aqui tinha que eliminar de primeira, porque, olha, tem um acento gráfico aqui. E se tem um acento gráfico, você consegue identificar qual que é a sílaba tônica de forma muito mais fácil, certo? E aqui as duas, heteronômios e ângulos. São duas palavras paroxítonas. Portanto, não tem como, tá? Se aí... Sendo assim, aqui para a questão número 1, a alternativa correta é a alternativa de letra A, de amor. Beleza? A, de amor. Agora vamos ao 2. Observe o uso das figuras de linguagem no trecho da música. Figuras de linguagem no trecho da música. Minha alma, paz que eu não quero, ou rapa, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Cego, cego, cego. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. Medo, medo, medo. A figura de linguagem sonora, sonora, presente nos versos destacados, que são esses três primeiros aqui, é A, ironia, B, antítese, C, polissemia, D, assonância e personificação. Bom, aqui com o estudo de base bem sólido, vocês imediatamente já notariam que ironia não é, porque se trata de uma figura de linguagem no texto escrito ou falado, mas não é uma figura de linguagem sonora, ou seja, ela não produz som, não tem nada a ver com... Assim, até tem a ver com poesia, mas de novo, não tem a ver com repetições, com aliterações, enfim. Aqui, de fato, não é sonora para a poesia, beleza? A antítese, na verdade, é uma figura de linguagem que aparece quando você traz ideias contraditórias. Por exemplo, estava sorrindo de tristeza? Isso é uma antítese, como assim estava sorrindo de tristeza? Então, não, não é uma figura de linguagem também mais presente no texto escrito, ela não produz som, beleza? A polissemia, na verdade, é um assunto que vai falar sobre as palavras que têm a mesma ortografia com dois significados diferentes, dois ou mais significados diferentes. Então, nesse caso, também não é polissemia e personificação é o mesmo que atribui características humanas a animais ou a objetos, portanto, também não é. Sendo assim, olha só que interessante, a assonância tem a ver com o som. É uma palavra que, no campo semântico dela, a gente consegue conduzir ela até o significado de som, beleza? Então, de fato, aqui, a figura de linguagem sonora presente nos versos destacados é a assonância, que, na verdade, é a repetição de vogais para criar esse ritmo. Então, olha, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Cego, cego, tanto é que a sílaba tônica aqui de cego, né, a gente tem até um acento aqui, realmente causa esse ritmo, a gente consegue notar esse ritmo. Portanto, para a questão número 2, a alternativa correta aqui é a alternativa de letra D de dado, beleza? Vamos agora a questão número 3, que vai trazer o seguinte texto. Olha lá, temos uma tirinha aqui em cima. Observe os aspectos fonéticos nas palavras da tirinha. De novo, a prova traz um texto para tirar palavras para a gente analisar uma questão aqui bem simples, uma questão bem básica da língua portuguesa, certo? Vamos lá. Eu nunca ouvi uma história da carochinha. Não conhece Chapeuzinho Vermelho, né? O Armandinho conversando com a amiga dele. Não conhece Chapeuzinho Vermelho? Tá, mas e a carochinha? Para mim, isso é história de terror. Desde quando o carocha conta a história? Enfim, a gente tem ali um problema, uma situação que foi gerada em torno do que o Armandinho disse. O Armandinho até agora não entendeu o que é a carochinha. E a gente tem aqui no nosso glossário o significado da palavra carochinha. Olha lá, bruxa, feiticeira, também pode se referir a histórias infantis fantasiosas. Mas o nosso assunto não é esse. O assunto está aqui, ó. Em relação a aspectos fonéticos da língua portuguesa, assinale a análise as seguintes afirmativas. Na palavra carochinha há dois dígrafos. Sim ou não? O que são dígrafos? Bom, dígrafos são consoantes que juntas produzem um único som, como é o caso aqui do C-A-H, que juntos produzem o som de X. Ou o N-A-H, que juntos produzem o som de N. É um som que vai ser meio nasalizado, enfim, ele não tem um som vocálico para a gente incorporar um pouquinho, incorporar um pouquinho mais esse som, mas de toda forma a gente tem sim dois dígrafos. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, em chapeuzinho, né, a número 2 ali, em chapeuzinho há um dígrafo e um encontro consonantal. Bom, dígrafo tem, o mesmo C-A-H ali que faz som de X é um dígrafo. Mas cadê o outro encontro consonantal? Só para a gente lembrar, o encontro consonantal, duas consoantes, mas cada uma vai ter o seu próprio som, como é o caso de próprio. Ó, próprio. Aqui nós temos dois encontros consonantais, porque o P-R juntos, eles estão, né, são duas consoantes que estão encontradas ali e cada uma produz o seu próprio som. Então, portanto, isso aqui é um encontro consonantal. E em chapeuzinho a gente não tem, a gente tem, de novo, dois dígrafos. Portanto, isso aqui é falso, beleza? E em vermelho há dois encontros consonantais. E o R-M aqui até pode ser considerado um encontro consonantal, uma vez que cada consoante vai ter o seu próprio som. Só que, de novo, não tem vermelho aqui, L-H, a gente não tem o, enfim, dois encontros consonantal, portanto, portanto, a gente tem isso aqui como falso também. Agora, assinale a alternativa correta e a alternativa correta diz que somente a afirmativa 1 está correta. Portanto, para a questão número 3, a alternativa correta é a alternativa de letra A. E agora, continuando, a gente vai para a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte. Leia um fragmento da obra. Fomos maus alunos, de Gilberto Dimenstein e Rubem Alves. Acho que no jornalismo me ensinaram a técnica, mas a paixão ninguém ensina. Quando descobri a paixão pelo ato de comunicar como um verbo bitransitivo, ou seja, comunicar algo a alguém, tudo ficou fácil. Aprender a norma culta da língua para me expressar melhor passou a ter sentido. Agora sei que colocar um Q antes ou depois da vírgula pode ter um significado diferente para o que eu quero expressar. Assim como empregar o verbo corretamente também enriquece a fluidez e a precisão. Desse modo, decorar a regra da vírgula não é mais decorar a regra da vírgula. Passou a ser um instrumento. Se eu colocar o que errar no uso da vírgula, a pessoa vai ter o entendimento errado. O início de história, de filosofia, de sociologia, de literatura passou a ter significado. O que eu aprendo tem significado. Foi aí, Rubem, que eu descobri com muita clareza que só existe um motor do aprendizado. A paixão e a curiosidade. E após fazer a leitura, a gente chega aqui à questão de fato. E a questão pergunta o seguinte. Em, abre aspas, O termo destacado permite, o termo destacado é o verbo achar conjugado na primeira pessoa do singular. Porém, não temos a primeira pessoa do singular expressa porque aqui a gente consegue ocultar esse sujeito. E a gente, acabei de explicar a resposta. Vamos lá. A gente, o termo destacado permite reconhecer que o sujeito é indeterminado, pois não pode ser identificado, nem pela forma verbal, nem pelo contexto. E não, isso aqui está errado porque sim, a gente identifica que o acho ali está conjugado na primeira pessoa por causa da desinência verbal. E acabei de dar a resposta, opa, aqui desse lado, acabei de dar a resposta para a questão. Mas eu vou explicar, obviamente. Então, a gente consegue identificar assim que o acho, ele só pode ser conjugado com o pronome eu, né? Não é tu acho ou eles acho. Isso não cabe. Portanto, aqui a gente consegue reconhecer que o sujeito, na verdade o sujeito ele não é indeterminado. É um sujeito oculto aqui porque a gente conseguiria identificar e a gente conseguiria trazer ele à luz. Perfeito? A letra B, a gente, então, o termo destacado permite constatar que se trata de um sujeito simples, pois o núcleo pode ser facilmente identificado. Bom, não tão facilmente, como eu disse, ele está oculto. Para a gente trazer ele à tona, a gente teria que colocar o pronome eu. Se aqui tivesse o pronome eu, o eu seria o sujeito e ele seria um sujeito simples, mas não é o caso. Portanto, a alternativa B está errada também. A letra C, verificar um caso de sujeito inexistente, visto que há ocorrência do verbo impessoal. E não, a gente está vendo que o verbo aqui está conjugado na primeira pessoa do simbular. Portanto, não. D, observar que se trata de uma oração com sujeito composto por causa dos núcleos explícitos. Não, o núcleo não está explícito, ele está oculto, então a gente consegue identificar o sujeito, né? Agora já indo para a letra E, que é a correta. A gente consegue identificar o sujeito pela desinência verbal e, portanto, sabe que ele é oculto ou elíptico, né? A gente tem essas duas nomenclaturas. A questão é que, sim, dá para identificar o sujeito pela desinência verbal. Se fosse, por exemplo, achas, a gente sabe que ele está conjugado na segunda pessoa. Se fosse acha, terceira pessoa. Acham, terceira pessoa, só que do plural. Enfim, a gente consegue identificar por esse finalzinho aqui, certo? O verbo achar, então, quando ele tem esse formato de acho, ele está conjugado na primeira pessoa do singular. Aqui, para a questão número 4, a alternativa correta é a letra E. Nossa, que belo círculo, hein, professor? Professor, enfim, agora a gente vai aqui para a questão número 5. Vamos lá. Observe, na tirinha, os detalhes da comunicação verbal e da não verbal e os sentidos das palavras para responder a esta questão. Os números orientam a sequência da leitura. Isso porque a gente poderia, de repente, imaginar que a leitura deveria ser feita de cima para baixo e não é o caso. Olha lá. Peanuts. Cobertor retirada da cobaia. Cobaia perde a consciência em virtude da perda de segurança. O cobertor é devolvido à cobaia. A cobaia se recupera. Isso que é projeto científico. Então, a gente tem aqui nessa tirinha essa brincadeira sendo feita com crianças analisando, né? Estão utilizando o método científico para analisar uma situação completamente irrelevante, né? Mas aí, continuando, ao analisar todos os elementos presentes na tirinha, é possível afirmar que... Bom, interpretação de texto aqui com a tirinha. E a linguagem não verbal vai ser fundamental aqui para essa interpretação também, ó. Fica de olho. Ah, a linguagem do texto é informal porque, além da repetição de algumas palavras, as falas pertencem ao mundo infantil. E, na verdade, não. Não é o mundo infantil, né? O termo cobaia, o termo em virtude da perda de segurança, enfim, não é nada infantil. É muito, inclusive, científico. Portanto, a alternativa A errada. Letra B. O termo cobertor presente no texto refere-se a algo que foi emprestado do garoto e que, após a experiência, foi a ele devolvido. E não. O cobertor, como vocês podem ver aqui, foi retirado do garoto. Não foi emprestado do garoto. Então, ela tomou o cobertor dele. Ou seja, a letra B está errada. C. A tirinha é inadequada para crianças porque o assunto discutido tem relação com o universo científico. Não, né? Dizer que uma coisa é inadequada para a criança só porque tem relação com o universo científico. Então, a gente quer que as nossas crianças não tenham acesso a essa linguagem. Ou, de repente, outra coisa. Não tem nada a ver com o universo científico. Um cobertor sendo retirado e uma análise de como a cobalha reage. Certo? E aí, a gente vem aqui para a letra D de dado. A linguagem científica utilizada na tirinha pode ser ignorada. Porque as referências não verbais são suficientes para transmitir o conteúdo da cena. Será? 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 Na verdade, não. A linguagem não verbal aqui, ela complementa o que a linguagem verbal está dizendo. Portanto, nesse caso, não. A alternativa D está errada. E olha lá. A palavra cobaia refere-se diretamente ao menino, o qual serve de instrumento para as experiências da amiga. E é isso que ela está fazendo. Ela está analisando como o menino reage e chamando ele de cobaia. Cobertor retirado da cobaia. E dá para ver que quando ela devolve o cobertor à cobaia, à cobaia, a gente tem aqui. O cobertor é devolvido à cobaia. Então, aqui, como existe essa interlocução entre a linguagem verbal e não verbal, a gente pode realmente afirmar que sim, o menino é a cobaia e a alternativa E é a alternativa correta para a questão número 5. Beleza? Continuando aqui, então, para a questão número 6, a gente vai ter o seguinte. Leia o texto que segue, de autoria de Clarice Lispector, e fique atento às palavras destacadas para a análise solicitada nesta questão. Escrever 2. Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por que exatamente o disse, e com sinceridade. Hoje, repito, é uma maldição, mas uma maldição que salva. Não estou me referindo muito a escrever para jornal, mas escrever aquilo que eventualmente pode se transformar num conto ou num romance. É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício penoso, do qual é quase impossível se livrar, pois nada o substitui. E é uma salvação. Salva uma presa. Salva a pessoa que se sente inútil. Salva o dia que se vive e que nunca se entende, a menos que se escreva. Escrever é procurar entender. É procurar reproduzir o irreproduzível. É sentir até o último fim o sentimento que permanecia apenas vago e sufocador. Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. Que pena que só sei escrever quando espontaneamente a coisa vem. Fico assim à mercê do tempo. E entre um verdadeiro escrever e outro, podem se passar anos. Lembro-me agora com saudade da dor de escrever livros. Isso aqui é ela refletindo acerca do ofício dela, que é escrever. Mas, de toda forma, vamos à questão. Quanto à análise morfológica e ao processo de formação das palavras, é correto afirmar que os termos sentir e sentimento exercem onde estão a mesma classificação morfológica. E mesmo que fossem em lugares diferentes, sentir e sentimento não. Eles não exercem a mesma classificação morfológica, porque só lembrando, classificação morfológica é a classe gramatical das palavras. E sentir é verbo, sentimento é substantivo. Resolvido. A letra A está fora. A palavra... Letra B, ó. A palavra inútil é formada pelo processo conhecido como prefixação, assim como as palavras impossível e sinceridade. Bom, inútil, aquilo que não é útil. Impossível, aquilo que não é possível. E sim, a gente tem o prefixo in aqui, né? Só tendo a adequação aqui, a regrinha que diz que antes de P e B se usa M, a gente tem aqui o prefixo in de negação. Só que sinceridade não, né? Insinceridade a gente não tem nenhuma prefixação. Seria insinceridade se fosse... Nesse caso aqui, não é a nossa resposta correta. Letra C, olha lá. As palavras O e uma nas posições em que se encontram têm a mesma classificação morfológica. São artigos. E então, na 4, vamos lá para o texto, na 4, uma maldição. Artigo. Mas e aqui? Eu não sei exatamente por que O disse. E aí, veja, aqui a gente não pode analisar o O sozinho porque ele está do lado de um verbo e ela disse alguma coisa. O disse. O que ela disse? Eu disse uma vez. Que escrever é uma maldição. Então, veja que o O é um pronome que está retomando a ideia do escrever é uma maldição. E ela não lembra exatamente por que disse que escrever é uma maldição. Certo? Portanto, aqui o O, lá em cima, cadê, cadê, cadê? O O aqui é um pronome. Beleza? Então, a letra C está fora. Agora, a gente vai analisar a letra E. Ah, professor, por quê? Vai pular D. Você sabe bem por que eu vou pular a letra D. E as expressões por quê e por quê são classificadas respectivamente como conjunção e pronome interrogativo. E não porque conjunção é o porquê tudo junto. Então, já morreu aqui o respectivamente. Tá bom? E o pronome interrogativo, no começo de uma frase, é o porquê separado. Beleza? Para a questão número 6, se eu não me engano. Deixa eu ver o número aqui de novo. Questão número 6, exatamente. A resposta correta é a alternativa D. Ah, professor, mas você não analisou, olha lá. As duas ocorrências da palavra que, destacadas nas referências 10 e 11, retomam termos anteriores, portanto, são pronomes relativos. Vamos ver? Vamos ver? 10 e 11. Olha lá. Um sentimento que permanecia apenas vago, exatamente. Escrever é abençoar uma vida que não foi abençoada, exatamente. Então, nesse caso, a gente tem aqui a alternativa D como correta. As duas ocorrências da palavra que, destacadas nas referências 10 e 11, retomam os termos anteriores. São, portanto, pronomes relativos. Questão número 6, a alternativa correta é a letra D. 7. Leia a tirinha que segue e responda a questão proposta. Aí a gente tem aqui o agar, o horrível. Vou aqui para o primeiro quadrinho. Primeiro aqui em cima. Aqui. Primeiro quadrinho. Como você ganhou o nome agar horrível? Minha mãe me deu o nome de agar quando eu nasci. Continuando. Alguém está de fora da conversa. Duas semanas depois ela adicionou o horrível. E aí, a gente tem agora a pergunta sobre orações. Ao analisar as orações presentes na tirinha, é correto afirmar que a oração, quando eu nasci, é uma oração subordinada de verbal temporal. E é. Inclusive, é uma oração subordinada que está lá. Minha mãe me deu o nome. A oração principal, minha mãe me deu o nome. Aí a gente tem aqui o nome agar, no caso. E aí, a gente tem uma pergunta. Isso aconteceu a que tempo? Quando eu nasci. Então, quando eu nasci é uma oração subordinada e está trazendo essa ideia de tempo. Então, ela é adverbial de tempo, adverbial temporal. Então, já temos a resposta correta, mas vamos só analisar aqui as alternativas. A primeira oração da tirinha é uma oração subordinada adverbial que indica a causa. Bom, para fazer a análise aqui de se é uma oração subordinada ou não, a gente tem que entender que a ideia é do período composto. Uma oração subordinada é uma oração que é composta, né? Ela existe em função de outra oração principal. Portanto, a gente está falando de um período composto. E o período composto é aquele no qual a gente tem dois verbos, certo? Pode ser tanto por coordenação quanto por subordinação. Só que a gente tem que ter os dois verbos. E olha lá. Como você ganhou o verbo? O nome agarou horrível. Isso aqui é um período simples. Se é um período simples, não tem como ter uma oração subordinada. Porque a oração subordinada, ela vai aparecer em função da oração principal em um período composto por subordinação. E aí a gente tira a letra B. Porque a primeira oração da tirinha é um período simples, né? Letra C. O recorte duas semanas depois é uma oração subordinada adverbial temporal. E para ser uma oração subordinada, ela tem que ter uma coisinha aqui bem simples, ó. E o recorte está aqui. Então, eu não vou nem analisá-la na tirinha. O que está faltando aqui? Um verbo. Nossa, professor. Que letrinha feia. Exatamente. Mas está faltando um verbo. Então, a letra C está fora. Letra D. A oração minha mãe me deu o nome é uma oração subordinada que indica a causa. E não. É uma oração principal que tem a oração quando eu nasci em função dela, né? Trabalhando ali para aumentar o sentido dela. Então, a letra D está errada porque a oração não é uma oração subordinada, é a oração principal nesse período composto. E o trecho. Como você ganhou o nome é uma oração subordinada adverbial conformativa. E essa alternativa aqui traz a ideia de que esse como é como diz tal pessoa ou conforme. Só que não. Esse como aqui, ele está realmente perguntando a causa. Então, a causa não. Aliás, a explicação. Sendo assim, a alternativa correta aqui para a questão número 7 é a alternativa A de amor. Beleza? Agora, a número 8. E vamos lá. Leia o texto que segue e responda a questão sobre pontuação. Com o apoio da Copel, Festival de Felicidade terá atrações para adultos e crianças em Curitiba. Nas quatro primeiras edições, e isso aqui está destacado porque a pergunta é sobre isso. Nas quatro primeiras edições, mais de 23 mil pessoas passaram pelo festival, que oferece ao público diversas opções artísticas, de bem-estar e autoconhecimento e gastronômicas. Eventos serão no Parque Barigui. Beleza, a gente tem aqui uma notícia falando sobre um evento que vai acontecer. E a pergunta é sobre a vírgula. Então, no trecho em destaque, a vírgula foi utilizada para Indicar elipse de modo a evitar a repetição da palavra. Bom, essa ideia da elipse de modo a evitar a repetição da palavra, ela funciona da seguinte maneira. Vamos pensar no seguinte, ó. Eles querem bolo. Estou falando aqui, imagina dois grupos de pessoas. Eles querem bolo. Os outros, não. E aí, veja. Os outros, vírgula, não. Nesse caso, eu tenho a elipse, eu tenho essa... Eu estou evitando a repetição do verbo aqui, no caso, querer. Então, eles querem bolo. Quando eu digo os outros, vírgula, não, subentende-se ali que existe o verbo querer. E nesse caso, esse verbo querer está fazendo o mesmo trabalho na oração anterior. E aí, você percebe que não é o caso. Até porque aqui, ó. Nas quatro primeiras edições, a gente não tem um verbo. A gente tem essa vírgula aqui, meio que quase isolando aqui uma expressão de tempo. Já vou explicar o que está acontecendo aqui, tá? Mas não é a alternativa A. E, na verdade, é a alternativa B. Rapidinho aqui, ó. Alterar a posição da oração conformativa. Bom, não temos uma oração conformativa aqui, uma oração subordinada conformativa. Não temos isso, porque não temos a conjunção que indicaria essa ideia. Apontar itens de uma enumeração. Isso acontece aqui embaixo. Não acontece ali em cima. E isolar vocativo. Bom, o vocativo aqui, ele não está aparecendo isso aqui, que está destacado. Não é um vocativo. Como está dizendo aqui na alternativa B, marcar o deslocamento da estrutura frasal. Olha só essa estrutura frasal colocada numa ordem direta. Mais de 23 mil pessoas passaram pelo festival nas quatro primeiras edições. Então, aqui você percebe essa estrutura frasal na ordem direta. Da forma como foi escrita, essa vírgula é obrigatória porque a gente tem a ordem indireta. E isso aqui que seria o complemento, na verdade, agora veio para frente, certo? Então, houve, de fato, esse deslocamento da estrutura frasal, essa inversão da ordem. E aí, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Mas assim, se você não lembra exatamente disso, imagina que isso aqui, a gente está isolando uma expressão de modo, de tempo. É quase como se fosse isso, beleza? Por isso, aqui para a questão número 8, a alternativa correta é a letra B, beleza? Próxima página, então. Então, letra 9, letra 9, letra X, para os entendedores. Leia com atenção os textos que seguem. Texto 1. E aí, vocês vejam aqui que tem um problema, né? Morreram Cacilda Becker, parece que Cacilda Becker morreu, mas morreram. Quantas Cacilda Becker existia? E o próprio Drummond explica. Não era só uma, uma só, né? Eram tantas. Isso porque ela era uma atriz e ela fazia vários personagens e ela conseguia colocar uma personalidade diferente em cada personagem. Basicamente isso. Agora, o texto 2. Miguel Falabella real. Roubo de Drummond a máxima sobre Cacilda Becker. Porque a ocasião existe. Morreram Jô Soares. Então, aqui a gente nota que, assim, o Miguel Falabella, ele simplesmente pegou a frase e trocou a personalidade. Ele pegou a frase do Carlos Drummond de Andrade e ele disse. Roubo de Drummond a máxima sobre Cacilda Becker. Inclusive, ele traz a informação da intertextualidade aqui entre essas duas frases, beleza? Ator, diretor, escritor, humorista, um senhor, um homem de vasta cultura e cortesia, um cavalheiro em todos os aspectos, sempre generoso de portas abertas, tive deliciosos momentos a seu lado e em seu programa, descansa em paz, missão mais do que cumprida. E isso aqui foi retirado do próprio Instagram do Miguel Falabella. Vamos lá. Os textos 1 e 2 fazem referência à morte de dois artistas brasileiros, Cacilda Becker e Jô Soares. Sobre os efeitos de sentido presentes nesses textos, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente tem aqui a afirmativa número 1, que vai dizer o seguinte. O trecho Morreram Jô Soares, do texto 2, mantém relação intertextual com Morreram Cacilda Becker, do texto 1. E sim, o próprio Miguel Falabella disse roubo de Drummond. Então, o Drummond disse primeiro, o Miguel Falabella citou ali o Drummond, trazendo essa relação intertextual. Ao empregar o verbo Morrer, para expressar o fato de os artistas mencionarem terem sido plurais, como é que é? Versáteis em suas atuações ao longo de suas carreiras. Então, na primeira parte, a gente tem de fato sim a relação intertextual. Agora, na segunda parte, ao empregar o verbo Morrer, para expressar o fato de os artistas mencionados terem sido plurais, versáteis em suas atuações ao longo de suas carreiras. Bom, essa afirmação sim, eles foram... o verbo Morrer aqui foi adaptado para dizer que eles foram plurais. Porque aqui o correto seria dizer Morreram Jôzes Soares ou Morreram Cacildas Becker. Só que aí eles não vão colocar o nome da pessoa no plural, porque o efeito que eles querem construir é que uma pessoa morreu, mas essa pessoa eram tantas pessoas que, de fato, sim, eles morreram. Portanto, o verbo Morrer aqui foi utilizado de uma forma não tão correta, de acordo com a gramática, mas a produção de sentido aqui foi colocada em primeiro plano. Beleza? Então, o trecho 1 é verdade, existe a relação intertextual e o verbo Morrer serve para expressar o fato da forma como ele foi utilizado, serve para expressar o fato de que essas pessoas que morreram foram artistas plurais, versáteis em suas atuações ao longo de suas carreiras. Por isso, o verbo Morrer está no plural. Beleza? Agora, analisando aqui a segunda afirmação, temos o seguinte, ó. No trecho Morreram Cacilda Becker, do texto 1, diferentemente de Morreram Jôzes Soares, do texto 2, a colocação do verbo depois do sujeito da oração provocaria alteração de sentido. E nesse caso, na verdade, não provocaria alteração de sentido, só que a gente não teria a ênfase no lugar certo. Então, veja, quando a gente fala Morreram Cacilda Becker, os autores aqui, o autor que produziu a primeira e o segundo que copiou, mas ele copiou com uma intenção realmente muito bem definida. Eles colocaram esse verbo primeiro e no plural para indicar essa pluralidade das personalidades dessas pessoas, dos artistas que foram. Então, aqui, a gente não teria uma alteração completa de sentido, a gente só teria a mudança de onde vai acontecer a ênfase e onde a ênfase vai ser dada. De fato, tem uma noção de sentido sendo criada aqui, uma ideia toda por trás da ordem, como as palavras foram colocadas, mas não mudaria completamente o sentido, beleza? Portanto, a alternativa, a alternativa não, a afirmação 2 está errada. Agora, olha lá, nos trechos Morreram Cacilda Becker do texto 1 e Morreram João Soares do texto 2, o desvio gramatical, no caso a falta de concordância entre sujeito e verbo, ocorreu intencionalmente, uma vez que buscou privilegiar mais o sentido do que a regra. E é tudo isso, toda a estrutura dessa frase, tanto o desvio gramatical ali, né, de você colocar o verbo Morreram no plural, para representar que esses artistas foram artistas plurais. E, enfim, toda essa construção, a ênfase que é dada... A gente poderia falar, por exemplo, Jô Soares morreu, mas aqui a gente estaria dando uma ênfase não na ação ou, inclusive, na conjugação verbal da ação. A gente estaria dando uma ênfase no evento. Mas aqui a questão não é o evento, a questão é como esses artistas viveram. Então, aqui a gente tem mais uma interpretação de texto do que, de fato, uma questão gramatical. E sim, tudo isso que foi dito aqui na afirmação número 3 é verdadeiro, beleza? Então, aqui para a questão número... Esqueci o número... 9. O que a gente tem como resposta é a alternativa E, certo? A alternativa E, porque somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas, a 2 não está. E agora a gente vai para a questão número 10. Ui, não quero nem saber disso aqui. Desculpa, professor Daniel. Brincadeira, só uma brincadeira. Vamos lá. 10. Diferente da maioria dos livros a que temos acesso, a obra A Revolução dos Bichos, de George Worrell, conta uma história em que muitos animais são personagens. Observe a imagem que segue para se lembrar de algumas personagens da história. Ele diz aqui para se lembrar, porque realmente o livro proposto no edital, para a leitura de vocês, no caso, é a fábula do George Worrell, A Revolução dos Bichos. E aí, essa imagem está com uma resolução incrível. Dá para a gente viver tudo aqui, tem tudo a ver. A gente vê um cavalo, a gente vê um burro, a gente vê uma vaca, outro cavalo, as ovelhas, vacas, ovelha, que se parece com um bode, a gente vê uma galinha. Enfim, os animais estão aí. Eu não posso afirmar com certeza que essa, que essa, enfim, na verdade eu posso, encena saúde mental, tá? Não foi retirado de fato do livro, mas foi retirado de um site que fala sobre o livro e as técnicas de persuasão em A Revolução dos Bichos. Mas o que interessa é, a respeito das personagens do livro, e aí como é que eu vou saber, professor? Tem que ter lido, né? Então, chegou lá, fez a inscrição, leu o edital, eles estão recomendando A Revolução dos Bichos? Leia, para conhecer. Aqui, no caso, um bom resumo poderia ter resolvido essa questão, beleza? Mas, de toda forma, sempre leia os livros que foram recomendados. Vamos lá. Alternativa B. Nossa, professor, está meio ruim de ordem alfabética. Estou, estou péssimo de ordem alfabética hoje. Mentira, gente. É que a alternativa A está correta, mas vamos analisar lá. Então, Benjamim era um cavalo muito forte, jovem e vigoroso, dotado de muita sabedoria. Essa parte aqui já está tudo errado, tá? Era constantemente procurado para dar conselhos aos demais animais a respeito de como agir. Na verdade, o Benjamim era um burro sábio. É isso. Dotado de muita sabedoria, ele era um burro. Um burro. Deixa eu diminuir aqui a espessura dessa caneta e eu vou escrever de novo só para ficar bonito. Então, não era um cavalo, era um burro. Ok? Ele era um animal, um burro. A letra C diz, mimosa era a vaca, mas vai idosa da fazenda. E faz sentido, mas na verdade a mimosa não era uma vaca, era uma égua. Ok? E aí, você fala assim, ah, professor, eu tinha que ter lido o livro só para saber isso. E acertar essa questão, obviamente, né? Napoleão era um boi gordo. Não, Napoleão era um porco. Napoleão era um porco, inclusive, que está logo no começo da Revolução. Sansão era um cavalo e... E aqui a gente tem, Sansão era um cavalo de aparência muito frágil e com pouca disposição ao trabalho. Na verdade, ele era um cavalo, sim, mas muito, muito trabalhador. Essa é a descrição dele. E a gente consegue perceber isso no livro. Trabalha... Não, trabalhador. Ah, o senhor não sabe mais escrever? Não. Estou quase não sabendo mais escrever, mas enfim. Então, aqui, para a questão número 10, a alternativa correta é a alternativa A. Maricota era uma cabra que sabia ler. Há muitas passagens do livro que associam à leitura. Costumava ler aos animais à noite em pedaços do jornal que achava no lixo. A maricota é exatamente isso. Então, para a questão número 10, a alternativa correta é a alternativa de letra A. Agora, pessoal, a gente encerra aqui a parte de língua portuguesa, beleza? Então, no próximo vídeo vocês terão acesso aí à prova de matemática, enfim, as outras provas também. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. Eu nunca sei para onde apontar. Aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar de olho ali, para receber as notificações sempre que a gente lançar um conteúdo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Agora sim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!